Bom, então, a gente falou sobre os signos de Dharma, que é Ares, Sol, desculpa, Leal e Sagittário. Agora a gente vai falar sobre os signos de Arita. Os signos de Arita estão mais relacionados à matéria, a fazer com que o mundo material exista e, em um certo sentido, esteja seguro, em um certo sentido, esteja organizado, em um certo sentido, que esteja próspero. Ok? Então, o signo de Touro é um signo onde as coisas estão fixas. O signo de Virgem é um signo onde as coisas estão, ao mesmo tempo, fixas e móveis, agitadas. E o signo de Capricórnio é um signo agitado. Ok? Bom, com todo o signo 1, 4, 7 e 10, agitado. 2, 5, 8 e 11, fixo. 3, 6, 9, 12, dual. Aqui em cima. A gente sempre está falando do ascendente, tá? A gente sempre está falando do propósito. Então, aí, eles estão aqui em cima. 2, 6. 2 está em cima. 6 está em cima. 10 está em cima. Touro, Virgem e Capricórnio. O que esses signos têm em comum em termos de propósito da vida? Fazer com que a matéria funcione. Fazer com que a matéria mantenha. Fazer com que a matéria dê frutos. Fazer com que a matéria seja produtiva. Fazer com que a matéria se desenvolva. Fazer com que a matéria, qualquer coisa, menos desaparecer. Ok? Então, em um certo sentido, moksha, que é uma coisa que a gente vai ver amanhã, é antagônico à harta, em um certo sentido. Que moksha é transcender tudo, mas principalmente a matéria. E a harta é fazer com que a matéria garante ali. Você tem o que comer, você tem onde morar. Aquelas necessidades humanas básicas. Sabe? Um negócio assim. Comida, roupa, lugar de moradia, etc. Coisas físicas, materiais, que você consegue pegar, apalpar, medir, classificar Aristóteles, etc. Ok? Então, como é que isso se manifesta dentro do signo de touro? O touro, a terra está parada. E ela precisa estar parada. Isso significa estabilidade material. Então, uma pessoa que vem com um acidente no signo de touro, a primeira coisa que existe como prioridade na vida dela é que eu preciso ter segurança. Entre parênteses, está escrito ali, material. Segurança material é a aposentadoria está garantida, é o emprego está garantido, é, em um certo grau, pode ser o casamento está garantido, mais por conta da casa do que da pessoa em si. A casa tem que estar garantido. Tudo que é físico e tudo que é imóvel, em um certo sentido, precisa estar garantido. O carro, a casa, os filhos, entre aspas, porque para um taurino, em um certo grau, os filhos também são sua propriedade. O sentimento do taurino é que tudo que é material é passível de ser apropriado. Porque quando você apropria, você gera uma segurança psíquica. E o taurino vem aqui tanto para ajudar as outras pessoas que têm segurança psíquica, como corretor de seguros, como agentes de saúde, como não sei o quê. Todas as pessoas que envolvem a palavra segurança, touro, psiquicamente está ali. Certo? Touro é segurança material em seu apogeu. Fazer assim, o que é a vida para um taurino? Ter uma casa própria, um carro com financiamento pago, uma aposentadoria que não vai ser privatizada, ou não sei o quê, e você vai ter a garantia que até o final dos seus dias, nesse planeta, que é o que importa, você vai estar com as suas contas pagas, você não vai morar debaixo da ponte. O inferno, para o touro, para o taurino, é acreditar que um dia ele vai passar necessidade de morar debaixo da ponte. Certo? Então, touro e segurança material, ele chega num nível máximo, estável, parado, ali, fica aí. Ufa! Que tranquilidade! Isso é felicidade para o taurino. Certo? Porque aquilo dali para ele, traz a sensação de que o propósito da vida dele foi alcançado, que é gerar segurança material na vida dele e das outras pessoas. Mas aí depende muito como o Vênus vai estar no mapa da pessoa. Se o Vênus estiver feliz, se o Vênus estiver triste, se o Vênus estiver com rádio, se o Vênus estiver isso, etc. Isso vai poder ser um bom taurino, ou um mau taurino, entre elas. Um taurino super generoso, aquela vovó que consegue amparar todo mundo, ou aquele taurino super inseguro, cheio de paranoia, se vão pular a casa de 20 andares de cerca elétrica, etc. Pensa no atributo da segurança, não pensa exatamente na pessoa, como os senos em todo o taurino é assim. O atributo da segurança é fundamental. Agora, com que qualidade agradável ou desagradável está se manifestando, depende da posição do regente, do ascendente no mapa. Isso é o que a gente vai ver amanhã. Por isso a pessoa for assim, e isso não estiver no mapa dela. Como assim? Não está no... Se a pessoa tiver todas essas qualidades e não está aparecendo isso no mapa. O de taurino? É porque o signo de touro dele está forte. Aí a gente tem que ver como o signo dele... Como o signo dele... Porque o ascendente é o único lugar do mapa que está funcionando. Se a pessoa tem muitas características de taurino e não está no ascendente, calma, que o touro está em algum outro lugar do mapa. E touro pode estar muito forte também. Ok? Mas o touro é um ambiente psíquico. O fato dele não estar no ascendente é que o propósito da vida dele não se torna esse em algum grau. Ok? Em virgem, não basta só ter a matéria. A matéria precisa estar organizada, classificada, padronizada, disponível para que as coisas sejam feitas de uma maneira ordenada. Então você pega o Aristóteles, põe um monte de caixinhas e aí você põe lá toda a filosofia em caixinhas e você consegue entregar para qualquer pessoa em qualquer momento. Você vai ao bibliotecário, pega aquilo dali e te entrega ali. Você vai em algum lugar onde você precisa organizar e acessar informação. Você precisa organizar e acessar a matéria. Você pega um virginiano e ele vai sentir que aquilo dali faz sentido para ele. Então tudo que é de detalhe, tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que tem muito pouca importância para as outras pessoas, o virginiano ele transforma em uma vírgula em uma tese de doutorado. Para ele, cada centavo conta. E muito. Nada pode ser deixado por trás. Cada grão de areia da matéria tem a sua relevância. Tem que ser classificado. Tem que ser ordenado. Precisa fazer com que funcione dentro do conjunto todo das coisas. nenhum detalhe pode ser deixado por trás. Pode ser uma grama e para o virginiano aquilo dali faz parte da existência. O propósito dele é organizar cada grama da existência. Certo? Então o taurino está querendo gerar segurança da matéria. O virginiano está querendo fazer com que essa matéria seja organizada. Ok? E o capricorniano ele está querendo fazer com que essa matéria seja próspera. Então, aqui embaixo o signo de touro tem a característica fixa. O virgem tem fixo e móvel que é colocado como dual. E o capricorniano tem a característica agitada que nem era o Ares. Então, em certo sentido, o Ares do grupo terra é capricorno. Ok? Pegou? Então, Ares e capricorniano têm alguma coisa em comum. Eles se movem. Eles são dinâmicas. Eles não conseguem ficar muito parados. Eles são mais rasgados. Quer dizer, para ele se mover, é existir. Para um signo mais fixo, ficar parado é existir. E ir para um signo dual, uma hora uma coisa, uma hora outra coisa, é existir. Então, entre aspas, fixo é cafa, agitado em um certo sentido pode ser considerado como pita e dual pode ser considerado como vata. Mas essa é uma classificação meio por esse modo, porque o agitado e o dual podem ser ao mesmo tempo pita e vata, vata e pita. Esse contorno depende muito de qual elemento que a gente está falando. Ok? Mas, só um instantinho, por favor. O signo de Capricórnio, ele não está querendo só que a natureza, que a matéria esteja segura. Ele não está querendo só que a natureza, a matéria esteja organizada. Ele quer que esteja segura, organizada e produtiva. E desenvolvida. Então, os signos superiores, os números maiores, no certo sentido, eles, em algum grau, tendem a incorporar o signo anterior. Elas são oitavas maiores do signo anterior. O que quer dizer que o foco dele não é a segurança, mas ele considera a segurança. O foco dele não é a organização, mas ele considera a organização. Isso não torna esses signos melhores. Isso torna esses signos, digamos assim, um pouco mais complexos. Esse daqui é mais especializado, esse daqui é mais, em um certo sentido, clínico geral. Entre aspas. O Capricorniano consegue acessar melhor o Taurino do que o Taurino consegue acessar melhor o Capricorniano. Porque dentro do tapicílio do Capricorniano, ele já vivenciou o touro. Ele já vivenciou a virgem. Então, ele sabe o que é segurança, ele sabe o que é organização, ele só acha que tem outras pessoas para fazer isso, porque ele tem uma outra coisa a fazer, que é produção. Então, o Capricorniano é extremamente produtor. E para ele, assim, se você tem uma casa cercada, segura, classificada, e aquilo está sem produzir, sem gerar, sem fazer com que as coisas cresçam, sem que tenha prosperidade nesse sentido material da coisa, o Capricorniano não está se sentindo assim um lixo. O Capricorniano, ele vem com um propósito muito forte de fazer com que uma semente vire uma plantação imensa. Certo? Enquanto que o Taurino está pensando ali que ninguém invada o terreno, que não seja invadido por praga, não sei o que, que é a presença da segurança. O Virginiano está pensando se o imposto foi pago, se aquilo dali é um lugar adequado por conta disso, daquilo ou outro, ele está pensando em situações de contorno. o Capricorniano quer que aquela terra dali cresça e faça produção e que as pessoas em um certo sentido se beneficiem disso. Ok? Levar com que as pessoas entendam que é o ponto de apogeu da matéria em um certo grau. É o ponto onde as pessoas entendam onde tudo o que elas precisam para achar que elas vivem bem elas tenham. seja casa, família, carro, viagem, estudo, tudo para o Capricorniano é válido. Tudo que é material tem que estar dentro, ele tem que estar desenvolvido, ele tem que estar elaborado. Então por isso que os Capricornianos somos mais o orca rólico que existem. Porque eles assumem responsabilidade de tudo. Enquanto que os Virginianos, eles ficam na empresa, mas eles trabalham 20 horas na empresa só pensando naquela empresa. Os Taurinos é um espaço na casa. Se a casa ele está mantendo a casa dele para ele a vida está resolvida em termos. O seu lar ele é mais cafinho. Esse daqui gosta de trabalhar numa coisa só e aquilo dali é o foco existencial da vida dele. Se ele não trabalha em petróleo ele sabe tudo sobre petróleo, ele vai e se aprofunda e não sei o que. Ele é um mega dedicado. O Virginiano é aquele cara que é o mega extremo do especialista de uma coisa. O Capricorniano não é tão especialista assim. Ele é mais, digamos assim, o diretor geral da empresa que comanda todo mundo para que todo mundo esteja trabalhando bem. Então o Capricorniano normalmente é o CEO da história. É o cara que quer alcançar o maior poder de comando. Ele é o general. Em um certo sentido, se o Sol é o rei, o Saturno como Capricórnio é o general. Ele quer fazer com que todas as pessoas trabalhem porque ele está mandando, mas não porque ele é o melhor, mas porque ele sabe, eu acho que ele sabe, como fazer com que todo mundo esteja sendo mais próspero. Então a palavra mais importante dentro da matéria para o Capricorniano é a prosperidade. Dentro do Virginiano é a organização, em um certo sentido. Dentro do taurino é a segurança. Todos eles compartilham um propósito em comum na vida que é fazer com que a relação com a matéria se direcione em algum sentido. Ok? Vocês reconheceram aí algum elemento de terra nas pessoas que vocês falaram? Viram aí mais ou menos. Esse novo ascendente ele dá um tema geral, ele põe um quadro na parede, mas ele não pinta com todas as informações no mapa de uma pessoa. Eu não estou descrevendo aquela pessoa de uma maneira completa, mas esse quadro você consegue enxergar, professor, dentro desse ascendente? Essa que é a pergunta, entende? Porque uma hora a gente está falando de outro, outra hora a gente está falando de Pranayama, outra hora a gente está falando de Ayavê, um monte de coisa está acontecendo dentro desse quadro. A hora que você chegar aqui, isso daqui está escrito em uma coisa completamente diferente, mas o quadro, a estrutura, é o que o ascendente fixa, e dentro desse ascendente você fala, de alguma forma isso daqui faz sentido. Não é uma coisa completamente alienígena no mapa da pessoa. Se for, talvez o ascendente da pessoa deixe em um outro signo. Isso de vez em quando acontece, principalmente quando é questão de borda, quando você não sabe muito bem o horário do nascimento da pessoa. Aí, quando você fala essas coisas, a pessoa fala, isso daqui não tem nada a ver com a minha vida, você pode ter certeza do que o ascendente da pessoa? Não é aquilo. Porque o ascendente é um ponto muito central da vida da pessoa que não tem como não ter algum grau de familiaridade. Aquela casa, por definição, é uma das casas mais ativas do mapa da pessoa. Ela vivencia isso, tanto psiquicamente quanto fisicamente. as outras casas podem estar fracas ou fortes. O ascendente, meio que por definição, sempre é algo palpável na vida da pessoa. Estamos vivos? Ok? Saímos de chavassi, né? Bom dia. Bom dia. Sautай-se. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Who? Bom dia. Obrigado.